Aos seis minutos de jogo, Fabiano da entrada da área chutou bonito de pé esquerdo. Ainda no primeiro tempo, o tricolor paulista ampliou com o Rico, que fez uma bela jogada e com muita categoria, tocou na saída do goleiro Juninho. Foi só. Final no Barradão, vitória zero, São Paulo 2.